E ae pessoal, aqui quem fala é o OK666 Vamos tentar aqui comprar alguma coisa com o Draco já de início Estamos aqui em Tescapiste E bom, eu já estou com a melhor armadura, roupa, tudo Só que eu vou precisar de travesseiros, uma roupa de guarda Bom, eu vou guardar isso aqui Vou guardar isso aqui por enquanto, eu não posso esquecer disso, senão eu me fodo O que você está vendendo, mano? Nada que eu irei precisar agora O Draco está vendendo roupa de guarda, tinta, porque eu não vou precisar disso agora Os seguintes idiotas, será que eu vou casar? Filho da puta! Não, calma Meu, eu tenho que pegar de volta o negócio, está lá na privada Beleza, peguei Não vim, viu? Vou entrar aqui Pingo, tomara que você tenha alguma coisa boa para me ajudar Nada ainda Beleza Provavelmente eles vão brigar comigo Então, o Draco, ele está vendendo as mesmas coisas Tem um idiota na rua buzinando Desculpa, Flávio E aí, o Felice, beleza? O Draco não está mais um amiguinho Ai, gente Deixa eu ver a modinha Beleza Hum, trabalhando Quase me ferre Epa Tá Eu tinha esquecido o horário de trabalho Beleza Quase me fodo muito hard Mas ok, né? 5 Vamos lá Aquela hora do vídeo aqui Tudo aumenta Tem nada aqui por cima Aqui tudo vermelho Esse cara fica me investigando toda hora aqui Bom, hoje eu vou tentar bater em um guarda E eu roubar a chave dele Já estou adiando isso há muito tempo Um guarda aí vai ter que rodar Eu acho que já terminamos o nosso trabalho aqui É só entregar isso E já era Temos um tempo livre Beleza Não tenho chance de falhar não Vamos lá Isso 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 E Isso Isso Se houver monstula Eu estrondo aqui Bom, a roça Se está aqui Peraí Opa, opa, opa Guarda, 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 guarda Guarda Filho da puta Vamos lá Vou botar no meu amigo Aqui Chove amarela, velho Tchau Eu deveria ter roubado, né? A poupa dele mais não ia dar certo Preciso ficar monstro ainda Preciso realmente bater em um guarda Ih, caralho Não, ele vai me matar Filho da puta Matou, cuzão Ah, que droga, galera Perdei uma arma Ah, que raiva, velho Não, sério, agora eu tô muito puto Muito triste comigo mesmo Como eu consegui fazer essa mancada Caralho O guarda levantou e me abateu Vou pegar isso Isso Ah, eu posso precisar disso Foda-se, eu vou roubar todo mundo Felice Opa, Felice Opa, lá Coisa nova, hein? Hum, interessante Isso aqui pode ser o último Gabriel Kory Vamos ver o que tem Talco Ah Então eu realmente preciso andar Vamos lá Tentar de novo, né? Fazer a massa Beleza, conseguimos a massa Esses guardas Esses guardas estão agredindo todo mundo Bando de filho da puta Bom, vamos ver aqui Quero umas missão aí Pra conseguir uma grana Opa Morre-se, morre-se Morre-se Vamos lá Não Não, cara Lamento Opa, Draco Opa, Draco O que eu preciso disso? Lima Bom, era isso que eu tinha perdido Então Vou dar isso pra ele Pra ele ser meu amigo Vem cá, ainda não acabou Eu vou querer minhas coisinhas aqui Vou querer isso Acabou não Vou te dar mais um presente Vou te dar um relógio, cara Olha só Não é bijuteria não, ó Aprei lá na 25 de março Por 10 a 1 Valeu Hum, falta de família Deixa pra próxima, cara Vamos ver o que você tá vendendo aí Ó, Felipe Opa Esquedas portátil Negócio de metal Caralho Vou te dar isso Me vende esse negócio de metal Aí que eu vou querer Beleza Agora eu coloco Ah, preciso tirar minha roupa também, né Beleza Beleza Peraí Beleza Muita merda Eu sempre esqueço de tirar a roupa Beleza Opa Melhor Ok Ah, eu tô meio que ferrado Vou precisar estudar um pouco mais Mentiramente não sou o Einstein do aqui Vamos lá Meu, me ferrei muito Passar uns avião aqui na rua Mas eu tô Beleza Acho que o único item legal aqui que eu não tenho é a tinta e a pilha Fazer uma arma com a pilha Não é muita coisa, mas melhor que nada, né Foda-se Eu preciso fazer uma armadura Ok Consegui Tem um treco ali, hein Opa Se não me engano aí que abriu a coria Hmm Cabo Foda-se, comprei Tô pobre de novo Tô pobre de novo Puta que pariu, hein Ah, nem velho Só me foda nessa merda Ó, Felice O Draco tá aqui Deixa eu ver Ah, não vou pegar o chocolate da Jéssica Ela mente, cara Mas não Ela não pegou o chocolate, cara Tem que ser bastante se não der um chocolate Tem que ser bastante se não der um chocolate Tem que ser bastante se não der um chocolate Ah, veio caralho Pé fora Ah, calma aí, velho Tô aqui, de boa na minha Tô só guardar aqui Que coisa legal Pra eu não me foder depois Ô, caralho Tá bom, já tá chegando Meu, o pessoal fica puto comigo Por causa que eu não vou trabalhar Tô mais rápido daqui Vai atirando Caralho, só veio vindo no 6 e no 4, sério? Ah, só tá vindo no 6 e no 4 Agora veio tudo vermelho Vou entregar tudo ali no vermelho e já era Já era, completei minha cota de trabalho Esse legal sempre que eu extra aqui, galera Porque a gente não pode Gabriel corre, Gabriel corre Esse é o viado da porra Volta aqui Gabriel, Gabriel, Gabriel Eu sei que você tem alguma coisa pra mim O que eu preciso disso? Muito obrigado, meu nobre amigo E eu vou ficar te devendo uma Brincadeira, não vou ficar devendo porra nenhuma Aqui já é esse cara Te vendendo o que? Todo mundo tá conseguindo Todo mundo tá conseguindo O uniforme de guarda Que maravilha isso, hein? Caraca Como que o povo consegue isso? Ok, vamos ver O que você tem aqui De bom? Nada Ok Preciso encontrar o chocolate Flávio Ainda que é a foto de família Do Morris Vamos ver aqui O Chim tem o que? Medicamento Vai ser ótimo Vista um cabo Caraca, não Tem alguma coisa pra mim Nada Gabriel Cora Gabriel Cora Eu sei que você é meu amiginho aqui dentro Mas... Xablau Opa! Tem alguém ali escapando Calma aí, velho Posso nem malhar que vocês ficam puto comigo Gabriel Cora Todo mundo baixando o sarrafo um no outro O que é o Jéssica? A mano, ó... Medalha Hum... 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 Xum... 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 O que é que você anda com o relógio? Hum... Risqueira Hum... A Jéssica eu vou te dar uma revista em medicamento Já que você tá aí jogada no chão Timber Hum, ok Dá pra mim fazer uma arma um pouco melhor agora Não vai dar pra fazer um nunchaku, mas... Cadê o outro vendedor? Não esquece que eu paro de vender as coisas, droga Hum... Tá, meu, vou tentar pegar a foto do Camilo e do Maurício depois Hum, ok Pegar isso, guardar isso O que mais é ilegal? Isso aqui é ilegal Isso aqui é ilegal Então todos os itens da minha mão é ilegal Não vejo nenhum vermelhinho Então é isso, pessoal Infelizmente não conseguimos completar a missão de pegar a chave Infelizmente não encontramos o guarda certo Mas já arriscamos aqui um dos guardas aqui da nossa lista Que é o guarda que tá com a chave amarela A gente não vai precisar da chave amarela A gente vai precisar da vermelha Mas é bom pra gente saber qual que tá com a chave vermelha Pra conseguirmos realmente pegar ela e escapar no próximo episódio Tem nem TV aqui nessa cena Que cena bosta do caramba E bom Antes de salvar Eu vou fazer uma coisa Eu vou criar uma tesoura E vou fortalecer ela Beleza É tudo que a gente precisa pra escapar agora No momento É isso Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Tem um filho da puta acelerando a moto lá na frente Mas é isso Olha quem falou Olha quem vazou e fui Não esquece de passar no canal dos meus parceiros De xingar o cara que tá com essa moto infernal E também baixarem a extensão Aí vocês não vão perder nunca um vídeo novo Então é isso Olha quem falou Olha quem vazou e fui